Música Peguei no seu cabelo, você diz que ficou louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você piscou pra mim, dizendo estou acompanhado E o cara do seu lado, olhando sem entender nada Pra ele virar e você me olhar pra gente combinar Sinal de passado, com jeito safado, gostoso de me olhar Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, ah Se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Arrocha, arrocha Peguei o seu cabelo, você diz que ficou louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você piscou pra mim, dizendo estou acompanhado E o cara do seu lado, olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Sinal de passado, com jeito safado, gostoso de me olhar Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, ah, ah Se eu te pego, ah, ah, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Ui!